O Banco do Canadá abaixou a sua taxa anual de juro diretora em um quarto de ponto percentual, para 4,5%. Foi a segunda redução consecutiva da taxa. A decisão foi motivada pelo abrandamento das pressões sobre os preços e pelo enfraquecimento das condições econômicas. No entanto, durante o anúncio feito na manhã de quarta-feira, 24 de julho, o governador do Banco do Canadá, Tiff McClan, advertiu que o caminho de regresso ao objetivo de 2% de inflação poderá ser desigual. Na sua declaração, McClan salientou as duas forças que afectam a inflação. Enquanto a desaceleração da economia estará a reduzir a inflação, as pressões sobre os preços dos bens de habitação e de alguns serviços estão a sustentá-la. Apesar de estar cada vez mais confiante de que a inflação está no bom caminho para atingir o objetivo, McClan indicou que o ritmo das futuras reduções das taxas de juros será determinado pela forma como estas forças se manifestarem. O recente corte segue-se a primeira redução da taxa de juros em quatro anos, no mês passado, uma vez que os elevados custos dos empréstimos tinham refreado as despesas dos consumidores e das empresas, aliviando a pressão sobre o crescimento dos preços. A taxa de inflação anual do Canadá desceu para 2,7% em junho após um aumento temporário em maio. O último relatório de política monetária do Banco do Canadá prevê um regresso ao objetivo de inflação de 2% no próximo ano, devendo a economia fortalecer-se na segunda metade de 2024. Prevê-se que o crescimento real do PIB seja de 1,2% este ano e de 2,1% em 2025. A próxima decisão sobre as taxas de juros está agendada para 4 de setembro.